No cliente Inesil, no sistema antigo, nós tínhamos aqui dentro da operação fiscal, dentro do ICM, para marcar essa pergunta, calcular base, percentual substituição, como faremos no sistema novo? Vamos entrar no nosso sistema, no usuário, aqui onde nós temos a parte de produtos, nós temos tributo de ICM. Essa operação que eu quero acrescentar aquilo ali, eu vou entrar nessa operação, vou clicar em configurações extras, e aqui eu tenho a parte de 100 substituição, e aqui está a fórmula, que diminui as bases. Vou clicar aqui, ele colocou esse XML aqui. Agora, quando calcular a nota, eu vou só imprimir aqui o DANF, já pode ver que apareceu aqui a base ST141, ST738, TOTANOS 10738. Desculpa, a facilidade de iniciar essa empresa com o sistema RP Matos. O sistema RP Matos é desenvolvido em WinDev. Se não for inscrito no meu canal, se inscreva no canal, dê o seu like e seu joinha. Isso aí, valeu, tchau.